Eu penso em colocar uma fantasia, um sol de 40 graus. Eu também acho ignorante a pessoa que tem 365 dias pra viajar e guardar 3 dias de carnaval, justo o carnaval, os 3 dias mais importantes da minha vida pra viajar. Tem semana santa, tem férias, tem tudo pra viajar. E vai viajar logo no carnaval, logo o que eu mais gosto de fazer, difícil. Sair dificilmente, eu ia perder meu tempo de entrar num ônibus, eu pegar o carro e viajar. Pra ir pra praia, eu vou amanhã se quiser, eu pego o carro e via, vou pra Barra, dou, mergulho. A mesma água que tem aqui, tem Cabo Frio, tem região dos lagos, tem Rio das Rojas. Mas eu não perco meu tempo, que é muito precioso, tempo é dinheiro pra viajar no carnaval. Só se eu tiver maluco, então entra pra igreja. Só se eu tiver maluco, então entra pra igreja. Carnaval, só se eu tiver maluco, então entra pra igreja. Carnaval, só se eu tiver maluco, então entra pra igreja.